A gente está voando, digamos, não há algum tempo, mas já deu um start no FS Economy, já entendeu como é que funcionou o sistema no simulador, como é que funciona a reserva de voo, aí vai começar a explorar esse lado aqui. É que você me mandou um link agora, né? Aí se você colar isso aí no Google Tradutor lá, se você não manja de inglês, você vai ver que ele vai traduzir tudo bem direitinho. Aí tem, eu já vi esse manual umas quatro vezes, tem tudo, cara, tudo, inclusive até, por exemplo, você comprou um Cessna pelada, né? Você quer instalar o GPS, quer instalar o equipamento no teu avião, né? Ah, esse aqui é o manual mesmo de tudo. É o manual mesmo, é o manual de tudo. Aí tu pousa lá, instala, eu quero instalar, por exemplo, o GPS, vai lá, compra o GPS, vai no aeroporto, instala, entendeu? Ah, fala aqui de aircraft leasing, aircraft selling transfer, aircraft shipping, suggestion new aircraft types. Você pode mandar, se não está fazendo assim, você quer transportar teu avião para, sei lá, da Europa, para a América do Norte. Você pode mandar desmontar teu avião e vão transportar esse avião para ti e vão, claro, vão te cobrar, né? Vai para um cargueiro e vai. Vai para um cargueiro e depois. Pois. Tá, eu vou deixar esses links aqui na descrição. E aqui, vai, agora aqui no início. Agora aqui no início. O cara instalou, fez a instalação lá, que já tem os tutoriais aí, mas de repente, mais para frente eu vou fazer um tutorial ensinando a instalar esse daqui. Aqui também não é difícil. Aqui também não é difícil. Mas o cara instalou, já está o plugin funcionando, já tem o login dele. Está tudo certo, né? Como que ele vai fazer, por exemplo, eu quero fazer um voo agora. Quero fazer um voo qualquer agora. Meu primeiro dinheiro. Começa pela aeronave. Que aeronave que quer usar. Começa por isso. Então, vem aqui em airport. E aí, em vez de eu colocar o aeroporto, vou colocar... Eu vou vir aqui procurar... É... Aqui, airport to have this aircraft. Ah, tá. Aí eu vou escolher aqui aeronave, né? Vamos colocar aqui um Charlie 172 Skyhawk. Charlie 172... Você clica naquela opção da direita ali, ó. Rain Table. Rain Table, que é só as que são alugadas, né? Podemos assim. Só as que são disponíveis para arrendar. Aí ele vai abrir a página com todos os aeroportos que tem essa aeronave. Que tem go ele vai abrir. Que tem go ele vai abrir. É, o que tem que cuidar é que tem aeronaves que não podem ser usadas para fazer transporte, porque elas estão danificadas. Então, vai mostrar, do lado dela, vai mostrar um aviso ali, um íconezinho. Então, se for alugar ela, precisa plano de voo, tu não vai conseguir estartar o voo, porque essa aeronave está com defeito, a pessoa não consertou, entendeu? Então, tem aeronave minha, que está defeito, a gente vai dar um ar. E aí, eu tenho que pagar. Tá. Aí você vai ali, vai selecionar um aeroporto. Né? Por exemplo, vamos pegar lá. Eu pus aqui por ordem em alfabeto. Vamos ver se dá Algérie aqui, que é o primeiro. Delta Alpha Bravo Sierra. Não sei se apareceu para você igual, mas... Apareceu. Aí tá. Aqui nessa tela, tá mostrando todos os trabalhos que tem nesse aeroporto. Que tem nesse aeroporto. Nós pegamos... Ih, mas essa aeronave aqui tá fudida. Ih, mas essa aeronave aqui tá fudida. Essa aeronave não tá pausada. Olha lá, tem um. Olha lá, tem um. Good. Good. Inclusive, a tenta não pode nem alugar ela, tá vendo? Lá na direita não tem nenhuma opção de alugar ela. And after the resistance to number men to plane is provided... Ah, porque é uma aeronave privada. Mas aí que tá. Eu não coloquei lá pra... Eu não coloquei. Atraser as aeronaves que eram... É, mas é que essa tá com defeito. Entendeu? Essa tá com defeito. Se ela tivesse... Se não tivesse com defeito, eu conseguiria alugar ela. Entendeu? Então vamos pegar outra em outra localidade. Voltar na localidade. Voltar na localidade. Pegar a primeira do Canadá. Vem um monte. Vem um monte. Grit, Columbre e Canadá. Grit, Columbre. Vamos ver. Aqui a aeronave tá ok. Aqui a aeronave tá ok. Tem uma que não pode arredar. O 206 a gente não pode usar porque é privado. E tem lá o 72. Charlie Fox, no BMS, Serra, Golf. Ele é equipado com EFR, Autopilot e GPS. Então já é todo equipadinho aqui. Clicando no nome do avião, você tem que ir com o botão do meio do nosso abrir uma outra tela. Abrindo o avião, você tem que cuidar também a carga. A carga do avião. Quanto ele pode transportar. Você não vai conseguir encher o tanque e carregar quatro pessoas. Não, não tem como. Não, não tem como. Então se tu for, se tu clicar lá na aeronave, tu vai ver. Lá embaixo ela tem payload de capacidade. Mas eu clico aqui no ID dela. Isso, no registro dela. Tá. Cliquei no registro dela. Aí abriu a telinha aqui das informações. Informações. Ascentos quatro. Não precisa de crew, no caso. Ali ele mostra a capacidade de combustível. Quanto está carregado. Por exemplo, o LOND tem 24 galões carregado. Ele consome oito galões por hora. Eles arrumaram isso. Era dez. Eles mexeram. Aí, por exemplo, como é que eu uso? Eu carrego 75% de combustível e três passageiros. Se a perna é mais curta, eu boto menos combustível. Mas você tem que cuidar. Por exemplo, se tu encher o tanque, eu vou ter que carregar dois passageiros. E isso aí no caso, vamos imaginar assim, que eu fui lá, enchi o tanque e meti os passageiros. Quando eu for dar o start lá no voo, vai dar um aviso a dizer que eu estou com payload errado? Depende do simulador. O X-Plane, ele não te avisa. Ele vai carregar. É. Tem que ficar esperto. Eu não... Agora eu já acostumei, né? Mas o que você vai fazer? Quando tu pega o voo, tu aceita o voo, ele... Ele pega, por exemplo... Tu pode pegar o voo aí. Seleciona um voo, seleciona três pessoas. Vamos para o mesmo local ali, ó. Então, pera aí. Tu volta uma página aqui. Seleciona ali. Tem Pax aqui, né? Tem um passageiro, Velomonte, Velomonte, Velomonte. Eu posso vir aqui e selecionar três, que eles pagam cada um 924. É isso aí. Tá. E vamos para a Serra Yankee Eco Golf. Edmonton. Edmonton. Quando eu pegasse uma bomba minha aérea, tipo, se a gente for criar um grupo, ter um grupo, tu becaria em MyFight vai aparecer a opção do grupo, ele vai voar pelo grupo, entendeu? Ah, eu fiz um, para poder guardar o nome, eu criei um boteco voador e taxi aérea associada LDA. Por exemplo, assim, o grupo é outra gama, acho que é melhor a gente separar. É melhor. É melhor. Adiciono ali. Adicionei, ok. Já sumiu também. Já sumiu também. Tu vai ver que tu tem que também alugar um avião, tá? Lá lá em rente, braio, ou tanque vazio ou tanque cheio. Tu paga o combustível ou a pessoa paga o combustível? Mas então, mas qual que é a melhor opção? Eu sempre, eu alugo para eu pagar o combustível. Então você está pagando o combustível, então você aluga ele seu. Sim, então você aluga ele seu. Não, na verdade, tu vai alugar com o combustível que tem dentro. Depois que tu terminar o voo, o próprio algoritmo vai fazer um cálculo e vai te cobrar quanto tu usou. Entendeu? Então aqui no caso, que nem tipo, deixa eu voltar na aeronave. Aqui está dizendo que tem agora, o current load tem 23 galões. Ele consome 8 galões por hora. Então esse aqui vai dar 8,16,24. Tem 2 horas e pouquinho aqui de voo. É isso aí. Por exemplo, nesse caso, tu não precisa nem abastecer. Mas quando você chegar no local, você vai pousar o avião lá, o cara vai lá dizer Pá, ô Mario, tu gastou 8 litros de combustível, dá 40 dólares. Ah, beleza, tu vai pagar o cara. Vamos colocar, falando isso, na vida real, mas isso ele vai fazer automaticamente no jogo, tá? Por exemplo, assim, o Mario alugou o avião com o tanque vazio. O Mario, o tanque vazio no caso, né? O combustível que tem dentro. O Mario botou 50 litros. Ele botou 20 litros a mais ali. Chegou no local, ele falou, ô Roberto, olha só. O avião, tá aí, tô te devolvendo ele, tá aqui o aluguel e sobrou 15 litros. Beleza, Mario, tá aqui, a grana até os 15 litros. Vou te devolver a grana que sobrou. É assim que eles fazem. Entendeu, entendeu. Não fica mais pra um, é menos pra outra. A conta bate certinho no final. É como se fosse, ó, o que eu falei agora. Como se fosse a vida real. Vai lá, alugou, devolveu, sobrou combustível, tá aqui a grana, o combustível sobrou. Tá, então, eu já tô com os três passageiros selecionados. Vou selecionar a aeronave aqui, então, então, pico em rent dry, então, no caso. É... É, no caso. É... Ah, muito bem colocado, ó, aonde faz você se melhora a aeronave aqui? Tá, cara, isso aí eu sofri, tá, meu Deus. Vou pegar um outro voo aqui, qualquer, só pra mim simular junto contigo. Deixa eu pegar o outro aqui. Pra mim te acompanhar aí. Vou pegar a presença aqui. Tá, tu tá com o teu voo carregado, né? Hum. Não, assim, ainda não... Ainda não cliquei pra selecionar a aeronave. Pode selecionar a aeronave. Então, é... Mas dry é o correto, então. É, bota dry, sem problema. Né, porque aí a gente vai colocar o combustível. Ok, selecionei. Ok, selecionei. Ela tá... Agora ela apareceu uma mensagem aqui ao lado, Locket, ou seja, agora ela tá... Tá pra mim, essa aeronave. Ah, tá pra mim, essa aeronave. Outro detalhe. Essa aeronave, ela fica presa pra mim por quanto tempo, por exemplo? Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu... A dona da aeronave. A dona da aeronave. Isso. Ela pode definir três horas, quatro horas. Pra não acontecer o quê? Ah, o cara vai lá, pega a aeronave... E nunca mais volta. E nunca mais volta. Faz. Tipo, ou fica a ida, fica a ida, fica a ida e a aeronave fica lá parada, perdendo dinheiro. O dono quer usar um pod, entendeu? Na aeronave, quando tu clica no registro dela, ele mostra lá, baixo, horas, quanto tem de limite, quanto falta pra cem horas e max rental. Max rental é quatro, no caso, assim que eu peguei aqui. É quatro horas, máximo que tu pode alugar ela. Ah, é, essa aqui é três. Max rental. Max rental. Como é que funciona isso? São três. Não é que tu pode usar ela só quatro horas, não. Tu fez um voo, tu pousou naquele outro aeroporto, tu pode alugar lá pra ela começar quatro quilômetros, entendeu? É quatro horas, por exemplo, assim, o cara alugou e foi e saiu, sei lá. Foi no shopping passear. A dona da aeronave fica lá oito horas parada. Não, né? De quatro horas ela vai liberar, entendeu? Tá. Tá. Eu tenho que ficar esperto com essa informação aqui, porque é o... Por exemplo, a partir do momento que eu travei ela pra mim usar, eu tenho essas três horas antes dela liberar de novo. Pra fazer o voo, se tem que fazer o voo. Ela não vai liberar enquanto você estiver voando, tá? E tipo, vamos imaginar que ele tá falando aqui, science é de cem horas, né? Quanto falta pra bater as cem horas pra revisão? Tá dizendo aqui que é quarenta e oito horas e vinte e seis minutos. Vamos imaginar que eu faço o voo de cinquenta horas, né? Eu vou ter algum problema durante o voo... Não, o voo vai terminar o voo normal, que vai finalizar o teu voo, que vai receber a grana do teu voo. Mas se tu quiser usar essa aeronave de novo, ela não vai permitir. Já não vai subir mais. Vamos supor que era aqui, tá dizendo que é quarenta e oito horas, mas eu fiz um voo de uma hora e vinte. Eu vou concluir o voo, só que depois outra pessoa não consegue usar enquanto eu tô fazendo manutenção. É, enquanto eu vou fazer manutenção. Tem que fazer manutenção. Quando chega cem horas, a aeronave tem que servir a manutenção obrigatoriamente. E eu consigo voar, o dono. A aeronave é minha, né? Por exemplo assim, você alugou uma aeronave minha. Você fez um voo. Estourou as senhoras. Né? Eu vou lá olhar a aeronave. Mas esse aeroporto não tem oficina. O que vai acontecer? O aeroporto não tem oficina. Eu pego a minha aeronave, sento. Tá, tá. E vou com ela até o outro aeroporto fazer a checagem de senhoras. Mas quem marca os custos dessa perna pra levar pro aeroporto pra fazer manutenção é o dono da aeronave. É eu? A aeronave é minha? Não, não. É porque assim, eu falo porque o cara que levou ela lá foi o responsável por levar ela até o aeroporto que não tinha manutenção. E ele que tá gerando o gasto pro dono da aeronave trazer ela de volta. Eu posso permitir que a minha aeronave seja conduzida por outra pessoa ou não. Entendeu? Eu posso permitir que esse avião seja levado pra outro aeroporto ou que até a pessoa possa arrumar esse aeroporto no local que esteja. Se eu não quiser, é só eu que arrumo. No caso da vila, é só eu que faço produção. Entendeu? Entendeu. Mas eu posso permitir que alguém faça manutenção pra mim. Tá. Tá. Tem essa possibilidade. Então, ok. Já estamos com a aeronave tá selecionada, os passageiros estão selecionados. Qual que é o próximo passo agora? Selecionado. O próximo passo é o refuel. Refluel. Você vai olhar lá embaixo, isso, o aircraft tem refuel. O que eu pensava que era no começo e bate a cabeça. O refuel, aonde que é? Em meu voo. Ah, em My Flight. Ok. Eu vou mostrar lá o meu voo, né? Sim, ok. O local que vai receber, lá na direita vai aparecer status. The party. Está aguardando, né? Pra sair. Status ready for the party. Ok, tá. Do aeroporto e tal. Do aeroporto e tal. Isso. Embaixo tem a aeronave. Embaixo tem aqui. Fuel calculations for Charlie Fox. O que você recebeu? Em cima disso tem aeronave. Tem lá. Refuel. Achou? Cadê? Perdi de vista. Perdi de vista. Refuel. Ah, tá, tá. Achei aqui em action. Refuel. Vai colocar aí quanto você quer de combustível nessa rave. Toma aqui que eu tenho o telefone aqui. Ah lá. Voltei. Então. Aí assim, no caso do meu posto aqui, no meu aeroporto não tem combustível disponível. Então, aqui nesse caso, ele mostra pra mim aqui. Ele mostra pra mim aqui. Berta, que é o Global Aviation NA, que deve ser a operadora de combustível lá nesse aeroporto. Ele tem a Amount Available. Tem 5.713 galões disponível a 3,99. 3,99. Aí o que acontece? 3,99. Às vezes tem um local. O local é a defesa econômica, tá? Normalmente é sempre a máscara. Esse aí é uma pessoa que comprou o aeroporto e oferece combustível. Às vezes, se, por exemplo, o aeroporto é de alguém e o combustível é mais caro, às vezes eu prefiro até pagar.